Outubro é o mês dedicado à conscientização para a prevenção e combate ao câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer estima que o Brasil deve registrar 60 mil novos casos de câncer de mama este ano, viu? Mas você já parou para pensar nos impactos da doença na vida de uma mulher? Não é fácil receber um diagnóstico de câncer de mama. Foi assim com Zilmar, de 55 anos, que viu a sua vida mudar em menos de um ano por conta do tumor descoberto em maio. Eu trabalhava praticamente 10 horas por dia, estava concluindo meu mestrado, que aí eu tive que pedir prorrogação para escrever a dissertação e fazer a defesa e fazer minhas atividades normais como mãe, esposa, dona de casa. Agora, em tratamento, ela enfrenta uma sessão de quimioterapia a cada 21 dias. Mas ela conta não estar só nessa luta. A primeira sessão de quimioterapia, para mim, foi assim... Eu fui muito ansiosa, muito receiosa, porque eu não sabia como ia ser, e principalmente as reações após a primeira sessão. Então, no meu caso, eu tive a sorte, e eu agradeço muito a Deus, de ter sido um pouco mais tranquilo do que a gente ouve falar, do que a gente sabe. Zilmar é um dos 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, previstos pelo Instituto Nacional de Câncer só neste ano. Os efeitos dos tumores são os mais variados. O que é que ela pode sentir? Ela pode palpar um nódulo na mama, ela pode ter alguma feridinha na mama, a mama dela pode ficar avermelhada, pode ter uma dor que não passa, ela pode ter uma secreção ou um sangramento pelo mamilo. Então, isso são sinais de alerta que chamam a atenção para ela procurar um mastologista com brevidade. O mês do outubro rosa, para informar as mulheres a respeito da doença, tem como principal pilar a mamografia. A mamografia está indicada para pacientes assintomáticas. Pacientes que não estão sentindo nada, elas devem sim fazer a mamografia, não devem esperar sentir alguma coisa. O diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura. Para você ter ideia, os tumores de mama que são diagnosticados nos estágios iniciais, a chance de cura dele é quase de 100%. Obrigado. Obrigado.